Música Todo mundo na passarela agora Música 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 Nós perdemos dois quinto anos, não veio Cadê os meninos do quinto ano? Vocês não podem ver melhor vocês Que está com os quinto anos Chamou, chamou Não? Não veio do quinto Ah, eu vou quinto ano Eles vão vir agora Entrada triunfal Entrada triunfal Agora do quinto ano E ela tem linda e maravilhosa Vem aqui do ano Passa aí com o Bituano Também tem que ver se passar Olha, obrigada Com o Bituano aí, ó Olha lá Que eu quero passar O Bituano passando aí com o Bituano Também tem que ver se passar Tem um ali Como é o nome dela ali? Ô, não é Bituano Ô, bruxinha Vamos lá, bruxinha aqui Que é uma princesa Também o piloto da Tassaneda Bora, bora A nossa bruxa e princesa Já viram isso? Uma mistura de Bruxinha com princesa Vitória A nossa bruxa e a princesa Nossa bruxa e a princesa A bruxa e a bruxa Vamos agora Saber qual Quanto a bruxa A bruxa e a princesa A bruxa e a princesa A bruxa e a princesa